Fala galera! Beleza? Mestre do Acabamento na área. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como resolver problema de infiltração na sua parede. A gente tem esse paredão aqui na lateral da casa que eu vou mostrar pra vocês. E toda vez que chove, entra água no quarto. Fica uma mancha assim, ó, de infiltração por causa da chuva. Então, o que você precisa fazer pra resolver esse problema? É isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. O material que a gente vai usar é esse aqui, ó. É o Recubre Plaste Flexível. Por que a gente vai usar esse produto aqui? Porque esse produto é um dos produtos mais tops do mercado pra esse tipo de problema. Aqui, ó, ele é uma tinta acrílica elástica, evita e corrige microfissuras. Então, se a sua parede tiver microfissuras, por onde a água pode estar entrando e infiltrando na sua casa, ele vai corrigir essa microfissura. E ele é uma tinta elástica, ele tem elasticidade, ele é uma manta que ele cria por cima da parede e ele é elástica. Então, é um produto que vai resolver seu problema. Se a parede tivesse só no reboco, você poderia usar o Recubre Plaste também, só que o Paredes e Muros, porque ele é uma manta líquida. Ele forma uma manta e ele sela a parede. Então, é uma outra opção. Nesse caso aqui, a parede já tá pintada, já tá pronta. Porém, ainda continua infiltrando. Então, essa é a característica do produto que a gente precisa pra resolver de vez esse problema. Com relação à pintura, também tá aparecendo aqui em cima um vídeo ensinando a forma correta de pintar. Ali não tem mistério. É só rolar, a gente vai usar o rolo de lã alta pra ter uma maior cobertura. E é isso aí. Vamos que vamos e acompanha o vídeo até o final. Com problema de umidade e infiltração, que é resolver o problema, recubre plaste flexível ou recubre plaste paredes e muros. Isso aqui não é pra resolver problema de umidade do solo, tá? Aí é um outro vídeo que a gente vai gravar pra vocês. Então, vambora. Então, galera, acabamos agora. Não deu pra gente gravar, tá? A gente fazendo a pintura. Mas a pintura, vocês já sabem como é que funciona, né? Não deu pra gente gravar porque a gente tava pintando em cima do telhado, né? Então, tem a questão da segurança. Eu vi que tu teve que ficar lá me ajudando, me dando o suporte necessário. Tem a questão da segurança, de se prender. Então, não deu pra gente gravar, até porque a gente também tava no sol ali. Então, era muita correria. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou, ó. Poderia ter ido me lavar, ó. Nem me lavei pra mostrar pra vocês a nossa realidade. Isso aqui é realidade, tá? Eu poderia ter vindo aqui agora, limpinho, sem nada, mas não é real. E a gente tem que mostrar real. A gente é pintor profissional. Pintor é isso aqui. Eu amo isso. Eu sou apaixonado por isso. Eu amo tinta. Então, eu tenho que mostrar isso pra vocês, certo? E agora eu vou mostrar o serviço pronto. Como que essa tinta é top. Recubre plástico flexível. Mestre do acabamento. Recomendo ela. Pode usar, sim, despreocupado. Que ela é top. E você encontra lá na Verão Tintas, tá? Se você quiser comprar lá na Verão Tintas, é a loja que tem. Olha aí como é que ficou. Vou deixar o telefone da Verão Tintas aqui na descrição, tá? Aí, galera. Foi esse paredão aqui. Esse paredão tá muito ruim. Tava cheio de fissuras. A gente solucionou ali as fissuras, né? E essa tinta, ela cobre micro fissuras. Então, como é que a gente fez? A gente deu uma demão horizontal e a segunda demão vertical. Matou. Ela cria uma película ali por cima que parece uma borracha. Ficou top, não ficou? Olha aí como é que ficou. Show de bola. Essa lateralzona toda tava infiltrando lá no quarto. Essa parte aqui, ó. Da cumieira pra cá, é um quarto. Tava infiltrando ali. Então, a gente já matou essa parede toda. Agora, nunca mais vai dar infiltração. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como solucionar o problema de infiltração. Que é um problema muito comum. Então, agora vocês já viram aí como que ficou. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.